Então, muito bom dia. Calma, sexta-feira estamos em véspera de fim de semana. Olhe, no período onde está a ordem do dia, eu tenho aqui algumas coisas engraçadas para si. A primeira, com aquela voragem que foi a atividade do Web Summit nos últimos dias, houve coisas que me passaram, e eu peço desculpa, uma das coisas que me passou foi esta aqui. Este cartaz que está aqui, que eu quando vi a circular nas redes sociais pensei assim, olha, memorabilia dos tempos da Revolução Russa, do comunismo, não sei o quê. Mas depois, foi isto que me passou, está a ver? Aquela voragem passou-me. Mas depois houve alguém que me chamou a atenção, porque eu não falei disto. E eu fui ver melhor, e afinal descobri que este cartaz que aqui está, não é de nenhum museu, não é nada de memorabilia. Isto era, 7 de novembro de 2017, 21 horas, com o Liseu de Lisboa. Portanto, era um comício para celebrar o centenário da Revolução de Outubro. Socialismo, excelência da atualidade do futuro. Intervenção do Jerónimo de Sousa, momento cultural. Eu acho que o PCP, e aquela malta gravita à volta, ainda não percebeu que isto já morreu, e ninguém lhes disse nada. É impressionante, em 2017, ver um partido político a subscrever estas coisas. Mas enfim, sinal dos tempos. Olha, segundo ponto que iria mostrar, que é uma das manchetes do meu jornal. Jornal de Gosses, olha aqui em baixo. Adicional ao IMI, rendeu menos de metade do esperado. Você recorda-se quando a conversa começou no Orçamento do Estado ano passado? Particularmente pelas mãos da Mariana Mortágua. Eu nunca vi fazer figura mais lamentável à Mariana Mortágua do que nessa altura. Meteu os pés pelas mãos, disse disparatos, mas enfim. Mas o maior disparate está aqui. O Governo votou esta medida, a primeira conversa era que ia buscar 200 milhões de euros. Depois a Fasquia baixou para 130 milhões. Porquê? Porque era preciso ir pagar aumentos extraordinários nas pensões, não é? Olha, sabe quanto é que isto rendeu? 50 milhões de euros. Viu bem? Menos de metade. 50 milhões de euros. Isto mostra como a malta aí na classe política é absolutamente competente a fazer previsões. Isto é assim, a gente deliberadamente destica a realidade, perdão, a pintura a pensar que adera à realidade. Depois a realidade, em que a regra se mostra que aquela pintura é uma borrada, como se viu aqui. Bom, vamos lá à conversa de hoje, ou seja, à agenda de hoje. Tentar fazer aqui um balanço, são dois pontos de tentar fazer um balanço do Web Summit. Bom, ó meus amigos, o Web Summit não serve para ir lá fazer vendas. Eu vi muitas empresas lá, muitas empresas, algumas empresas que não perceberam muito bem para aquilo serve, para aquilo, porque é que aquilo serve? Aquilo tem, e houve gente inclusive que me diz assim, olha, isto tem muito hype. É verdade, mas é suposto ser assim, está a ver? Aquilo é uma montra para se mostrar, não é necessariamente para ir ali fazer negócios. Aquilo é um sítio para tentar fazer um match entre aquilo que são as necessidades de empresas, ou melhor, cada vez nem são empresas, ainda são sonhos, projetos de negócio, e depois quem tem dinheiro para financiar aquilo. É claro que a boleia disto se faz muita coisa, mas atenção a isso. E já agora? Isto não se prepara nas últimas semanas. Também vi muitas empresas ali a meter os pés pelas mãos, nomeadamente portuguesas, porque prepararam tudo aquilo em cima do joelho, a correr, nas últimas semanas. Não se faz assim. Portanto, quem está desse lado e quer pensar em 2018, eu dou um conselho. Olha, hoje, hoje, Guilherme fechou ontem, hoje, comece já a preparar 2018. Olha, onde é que vai estar? O preço dos bilhetes, que é sempre muito mais barato, mais cedo, comprados mais cedo. Qual é a forma, qual é, que tipo de stand vai lá ter? Qual é a comunicação que quer fazer? Qual é o apoio que vai ter que dar? Ou seja, e quais são os giveaways que a sua empresa vai ter que ter? Tudo isto tem que ser planeado agora, com tempo. E, já agora, vamos para o segundo ponto, porque, ainda sobre a website, três dias ali a conviver com muita gente, empresas portuguesas, aliás, como se recorda, eu fiz aqui algumas entrevistas, inclusive a projetos portugueses, uns mais novos, outros mais antigos, mas, três dias ali a conviver com empresas, com investidores, nomeadamente estrangeiros, há mensagens que a gente percebe, e que não são aquelas mensagens do marketing puro. Ah, pai, estou aqui a falar, porque este tipo é não sei das quantas, e, portanto, deixei-me cá fazer uma figura gira. Nada disso. A gente consegue perceber, ao fim de três dias, de conversar com aquela malta, quais são as mensagens que passam por trás daquilo. E houve uma coisa que me surpreendeu bastante. Portanto, é que quem está lá fora, começa a percepcionar Portugal de maneira diferente. Isto tem apenas a ver com o Epsumit? Não. Mas tem muito a ver com o Epsumit. E, por isso, é que não fazem sentido as críticas da malta que anda para aí a chamar nomes a isto. É óbvio que há muito hype à volta disto, é óbvio que há muito exagero e não sei o que outros, mas isto é um evento importante. E uma das coisas que eu reparei, por exemplo, e este exemplo que gostava de deixar aqui, por exemplo, houve alemães que foram visitar o que está a ser feito em Cascais, no âmbito das Smart Cities. E sabe qual é que foi a expressão? Olha, caiu o queixo. Está a ver? Ficaram sem palavras. Eu nem sei se falaram com a câmera, portanto, não sei se o Carlos Carreiras, representante da câmera, está a ver o vídeo. Se tiver, eu nem sequer falei com ele. Eu soube disto da boca dos alemães. Ou seja, em vez de sermos nós, portugueses, a divulgar estas coisas, os alemães chegaram a pé de mim e disseram assim, olha, nós estamos, ficámos siderados, porque fomos a Cascais, estivemos com a Universidade Nova, que está em parceria com aquele, não é evento, com aquela iniciativa, e estiveram-nos a explicar o que é que estamos tão a fazer, e nós ficámos speechless, está a ver? Sem palavras. Ou seja, nós temos talento. Qual é o problema disto? É que, como se vai ver no outro ponto, não é? E sumarizando, tentando sumarizar aqui tudo sobre o Web Summit, houve uma coisa que eu me apercebi este ano, que já tinha percebido no ano passado, que é assim, o país político está aqui, está a ver? E o país empreendedor está aqui. Há uma decalagem brutal entre a classe política e os empreendedores, e as empresas gestores. Ou seja, a política não fez ketchup ainda. A gente anda com estas conversas de socialismo aqui. Isto é tudo nos anos 70, está a ver? Nós estamos a ser governados por malta, cuja mentalidade está nos anos 70. E depois vemos as empresas, nomeadamente esta geração mais nova, que já nem sequer liga a isto. Está noutra onda, está noutra banda, está noutra fase, e depois estão a falar com os estrangeiros, estamos ali perante os estrangeiros, e o pessoal diz, é pá, realmente, vocês têm um talento brutal. Há algum problema com Portugal que é para não ser um país rico. Pois ah, chama-se classe política, está a ver? A história é essa. Bom, isso foi mais uma confirmação que eu obtive no Web Summit. Bem, sigamos para mim, porque isto se faz tarde. Bom, vamos a duas questões mais técnicas agora. Bom, a Comissão Europeia fez ontem um sério aviso a Portugal. Você dirá, ah, bom, sério aviso sobre o quê? Sobre o orçamento para 2018. E a Comissão Europeia diz assim, bom, o que vocês escreveram no orçamento em matéria de crescimento económico até está certo. Olha, o desemprego até vai cair mais do que vocês estão à espera. E eu garanto uma coisa, o desemprego vai cair mais. Porque Portugal fez uma reforma laboral importante e isso ainda está a dar frutos. Eu sei que para a semana o Governo vai começar a discutir reversões também da reforma laboral. É a única coisa que se sabe ao desemprego da troika. Mas pronto. Vamos lá deixar o desemprego e o que se me diga não. A Comissão diz assim, mas onde não está tudo bem é no déficit orçamental. Porque vocês estão a prever déficit de 1% em 2018. Mas o que nós estamos a ver com as medidas que estão no orçamento do Estado é que o déficit não vai descer de 1%, vai sair de 1,4%. Você dirá, décimas, eu digo, sim, senhor. Você perguntará, não tem importância, eu digo, tem, tem. Sabe porquê? Porque o problema não são as décimas. O problema é o que está escrito por trás daquilo tudo. Porque quando se vai analisar a divergência entre aquilo que Bruxelas diz e que está no orçamento, nomeadamente no saldo estrutural, que é aquilo que conta, que é o desconto a os efeitos do ciclo económico e desconto às medidas extraordinárias, quando você olha para as duas coisas, há uma diferença incrível. Sabe de quanto? Olha, deixe-me a devilhar. 10 milhões. Não. Frio, frio, frio. 100 milhões. Frio, frio, frio. 500 milhões. Ainda está frio. Eu fugi para o morno. Não é. Sabe quanto é que é? Mil milhões de euros. Ouviu bem? Mil milhões de euros de diferença, de divergência entre aquilo que está no orçamento e Bruxelas diz, ao olhar para as contas, isto não é preocupante. É assim, senhor. E é bom começarmos a olhar para isto agora. Porque mais tarde, eu sei que há uma solução. Olha, cativações. Mas não resolve nada. Porque o problema estrutural está lá, está a ver? É como você ter uma doença grave e tomar uma aspirina para lhe tirar a dor. Tira a dor, sim, senhor. Mas é momentâneo. E este é com o problema que nós temos com as nossas contas públicas. Valia a pena olhar para isto. Até porque, que é o último ponto da conversa de hoje, ontem o CFP, que é o Conselho de Finanças Públicas, que é quem fiscaliza a política orçamental, foi ao Parlamento. E pela voz da doutora Teodora Cardoso e do senhor Paul de Grau, que agora faz parte do board do CFP, é um belga, e atenção, este senhor era crítico do programa da Troika. Ouviu bem? Crítico. Bem, o que é que ele disse ontem no Parlamento? Atenção. É bom começarmos a ter cuidado, porque a dívida é muito elevada. Repare. Um indivíduo que é crítico do programa da Troika, e que faz pandanque o doutora Teodora Cardoso, ontem no Parlamento, a dizer assim, atenção, olhando para o orçamento, há aqui coisas que não estão bem. Está a ver? Agora você dirá, ah, é pronto, o CFP também já fez críticas no ano passado. Está bem, mas é a sua função fazer críticas. É, mas o que está lá é importante. E mais, as críticas que o CFP fez em 2017 são válidas também. Cumpriu-se o déficit, senhor, mas foi por causa das creativações. E este é que é o ponto fundamental. E agora a última pergunta que eu lhe quero fazer, que é esta. Olha, a UTAO já falou sobre aquilo. A Comissão Europeia já criticou. O CFP já criticou. E os analistas de peso já criticaram. A pergunta que eu lhe dei-se é esta. Estão todos enganados? É pá, só há um tipo, os tipos do Governo que, ah não, está tudo bem e não sei das quantas. Não lhe cheira nada? Does it ring a bell? Olha, é melhor olhar para isto. Você dirá, está bem, mas em 2018 se não se confirmar, ainda bem se não se confirmar. O problema é se se confirmar. Sabe porquê? Porque depois vão ao seu bolso. Ao meu, dos funcionários públicos e dos pensionistas. Está a perceber o problema? Olha, fique por aí. Eu já não volto a incomodar. Quero deixar-lhe um recado. No fim de semana vou fazer mais um Deals on Wheels. Vai ser com a novíssima berlina da Volkswagen. O Volkswagen Arteon. E depois vou-lhe dizer também quanto é que isto custa, nomeadamente do ponto de vista do rating. Mas isso eu guardo para o fim de semana. Fique por aí. Tenha um grande dia. E tenha um grande fim de semana. Não se esqueça, já agora, que este fim de semana temos um evento importante, que é a Feira da Glogan. Vou começar a divulgar estes eventos também. A Feira da Glogan. Não deixe de passar por lá. Vale a pena apoiar uma atividade tradicional da economia portuguesa. Ponha aí um gostinho e já agora partilhe a informação nas redes sociais. Muito obrigado e até ao fim de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.